Olá, tudo bem? Aqui é o Arthur. Ah, estamos aqui para gravar um Campa Sica. Esse passarinho aqui, que você está vendo aqui, ele é muito parecido com o Petify, mas ele só pertence à mesma família. Esse passarinho aqui é pequeno. A diferença entre o Petify e o Campa Sica é que o Campa Sica mede 10 centímetros. O Petify é muito maior. Você vê ele aqui. Ele se alimenta o Tinecta. Ele se alimenta das flores. E qual é o Petify e o Petify? E tem insetos. É pequeno. Ó. Esse Campa Sica aqui, ele também tem um pico torto para o Petify e o Necta. Ele deve estar procurando alguma coisa para comer. Ou deve estar se contento, porque choveu, tem cara que vai chover ainda mais. Aqui. Como eu disse, o Campa Sica e o Petify pertencem à mesma família. Por isso que eles são parecidos. Outro passo que é parecido com o Petify é o Suiriri. que tem menos cores, mas mesmo assim é para ser confundido com uma espécie de Pantify. Aqui. Olha só. Vai chover daqui a pouco. vai ter que estar se contento. Eu não sei... Há poucas diferenças entre macho e fêmea. Normalmente algumas espécies de pássaros são coloridas, mas há pouca diferença. Então não dá para falar qual espécie é essa. qual sexo é esse pássaro pertence aqui. Qual sexo é esse pássaro pertence aqui.